Olá, muita luz para você. No Salmo de número 130 está escrito assim, das profundezas clamo a ti, Senhor. Senhor, escuta a minha voz e sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Hoje eu estava lendo essa palavra e eu me lembrei de você, meu amigo, que está aí na sua casa, no seu apartamento, aonde quer que você esteja nos vendo agora, você está talvez com desejo de suicídio, talvez você está aí com uma angústia dentro de você muito grande, um vazio imenso. Nós, do projeto Pastor Online, gostaríamos muito de poder lhe ajudar. Nesse exato momento, existe vários pastores espalhados por todo o mundo, esperando que você entre, que você desabafe, que você fale dos seus problemas. Será para cada um de nós, pastores, um prazer imenso poder lhe ajudar. Acesse pastoronline.com e eu tenho certeza que o pastor que lhe atender lhe dará uma palavra de fé, uma palavra de vida que com certeza lhe ajudará e muito, tá bom? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e esperamos você no Pastor Online. Fiquem com Deus!